Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma lembrancinha super fácil pra você que tem que ir no dia das mães naquele churrasco e tem que dar uma lembrancinha pelo menos pra cada mãe, né? Então eu venho trazendo uma lembrancinha super fácil de fazer que fica muito linda. Aqui, gente, eu comprei por 10 reais um jogo de copo, tá? Comprei, eu já fiz 5, comprei um jogo de copo e o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, eu cortei um papel de seda, dobrei, cortei em 4 partes, peguei o papel, dobrei em 4, cortei em 4 partes. Pode ver que tem um lado mais brilhoso, você pega esse lado mais brilhoso, segura ele aqui no meio e você vai fazer isso aqui, ó, puxar pra cima. Pode puxar pra cima, sem medo, não vai rasgar, tá? Ó, não vai rasgar. Aí você vai vir colocar ele dentro do copo. Isso é pra aquela pessoa que tem que ir numa festinha, num churrasco, dia das mães, já faz a própria lembrancinha, né? Porque comprar pra todo mundo fica muito caro. Eu mandei imprimir na Lan House, isso aqui me custou 5 reais, essa folha cheia, tá? De adesivo, você pega o adesivo, feliz dia das mães, cola aqui, ó, no copo, mandei fazer o adesivo, feliz dia das mães, tá? Aí o que eu vou fazer? Comprei na lojinha de 2 reais, tá? Por 1,50 eu paguei essas folhas, essas rosas, né? E eu vou cortar, então, com o alicate. Se você não tem um alicate aí, é só ir dobrando, que ela corta muito fácil. Só ir dobrando, que esse arame é bem fininho, ele corta fácil, tá? Ele separa fácil. Ó. Você pode usar uma rosinha, ou se você quiser, você pode estar usando todas as três. É uma boa opção de venda também, tá bom? Você vai ajeitar aqui as rosas, vai pegar a maior, vai colocar aqui, a média, a outra, você ajeita aqui. E eu vou usar o quê? Bis, tá? Comprei bis, que é seis e pouco a caixinha. Fica uma lembrancinha linda, barata, né? Bem em conta. É uma opção de venda também, porque você pode estar colocando num saquinho celofane e usando um lacinho pronto, tá? Pega um saquinho celofane, embala, usa desses lacinhos prontos aqui. Vai colocando o bis. Tá bom? E tá pronta a sua lembrancinha do dia das mães. Você pode estar colocando num saquinho de celofane, tá? E embalando. Compre um saquinho de celofane maior. O meu aqui, gente, é pequeno. Eu não tenho o saquinho de celofane grande. Mas você pode estar embalando. Eu vou dar uma demonstração aqui. Apesar que ficou pequeno o meu saquinho, eu vou cortar o fundo, só pra vocês verem como que ele fica embalado, tá? Eu comprei, acho que foi esse aqui, o tamanho dele é... Deixa eu ver. O tamanho desse daqui. É 12 por 25. Aí, no caso, você compra um maior, né? Aqui eu furei o fundo, gente. Só pra vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar quando embalado. Vai colocar o saquinho. Né? Vai puxar aqui, com calma. Ele vai estar embaladinho até o fundo. Aí, você vai vir com um lacinho, tá dando pra ver? Vai puxar o lacinho, que também é super em conta esse lacinho pronto. E vai estar dando um lacinho aqui, ó. Em cima. Né? Faz o acabamento. Não esquece de fazer o acabamento. Então, ele vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês. Como que vai ficar a nossa lembrancinha super fácil do dia das mães. Ó, embaladinha, tá vendo? Com o lacinho. Os lacinhos. O papel de cera dá todo um charme. Chocolate. Feliz dia das mães. No copo. O copo vem até meio decorado. Tem uns vincos, né? Então, é essa a sugestão pra você tá fazendo. Pra tá revendendo também, colocando na sua lojinha. Se quiser colocar só uma rosa, você coloca, tá? O bis é bem em conta. O copo também. E aí, ele vai ficar embaladinho, assim. Uma graça. Tá bom, pessoal? Então, é isso. A dica do dia das mães. Fácil, rápido de fazer. Você que tem lojinha, já começa a fazer agora. Pro dia das mães. Né? Já vai a rosa junto. Já vai o papel. Pode fazer rosa, lilás, tá? Amarelo. Você escolhe a cor. E chega no churrasco, numa festa. Um copinho pra cada mãe. É uma lembrancinha ótima. E pra venda também. Agora, no dia das mães, né? Muita gente quer dar uma lembrancinha mais em conta. Então, tá aí. Uma super dica pra você fazer. O copo com chocolate, rosas, saquinho de celofane. E feliz dia das mães pra todo mundo. Pessoal, obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.